A parte é imensa de sabedoria. A parte é imensa de sabedoria. A parte é imensa de sabedoria. Precisamos do Teu amor e sentir Tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. A parte é imensa de sabedoria. 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 E a parte é imensa de sabedoria. A parte é imensa de sabedoria. A parte é imensa de sabedoria. E na dor Sem dor Deixa eu olhar pra gente Pode soltar a voz? Que essa casa tem uma coisa muito boa Além da familia Além da fraternidade Do companheiro Ela gosta muito de louvar a Deus Agora vamos fazer junto O meu coração se renova O meu destino é esperança Ele é vivo e eu sei Quero que ser danço, ser livre Ser justo e pobre de espírito Tua palavra, tua palavra Apescunda, em conta do Senhor Que espera o pior Eu te ofereço, meu evangelho A troidade, a paz e a vencer Eu vi todos E eu morar Me encantou E seguir E caminhar E chamei Amém. E seguir, dominar, e sofrer, consigo, desde a mim, e a dor, ser no amor. Comenta, amor. Un granito. Emaginais na temática da Maula Leszno, emaginais, emaginais. o tempo que você vem servir a Deus para entrar na boca e prescrever uns por apontos rostos eu fui para uma asquenta ao velador através da mediunidade aflorada e não assistida não trabalhada e não estudada e muito menos patinada mas graças a Deus, aos irmãos se a Deus de Cristo com a mediunidade a ser irmã porém, trabalhando na ser o Divino Mestre é vamos concorrer não só os encarnados mas também aqueles que se encontram dos encarnados e ser a voz física recebemos apoio através das nossas vozes o santo de um homem esteve aqui tirando coriadas as garantias não resisti tinha no olhar uma canção no palco da canção e já se ouvi o santo de um homem o santo de uma canção e o santo de um homem o santo de uma canção ele fazia o coração e ele fazia o coração E falou No amor Vem na luz Vem na escuridão O sol Aceita meu coração E compreendeu Que além da vida Que se tem Existe uma Outra vida além E assim Por ele nasceu Por ele não vai vir O mundo tem Aqui ele me deixou Não passou E mais Sem existir O mundo tem Novos lugares Novos lugares Que visou Novos lugares Que visou E o caminho certo Pra seguir Pra seguir Meu irmão Você que é um dia Vai voltar E nos mesmos Tampos procurar O que plantou E vai ter E o que de Converseu E o que de Estorou E a serpente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, mas dentro de si já vou bem crescer. Para me pegar, mandei aqui chegar, e tudo que aqui Ele deixou, o amor não passou em paz, sempre resisti. O amor não foi nos lugares que eu fiz, o caminho certo para seguir, é a doutrina espírita em mãos. Agora vamos passar esse convênio à Vânia, ao nosso irmão Marcelo de Feitosa, que irá abordar a dignidade da atualidade. Obrigado. Caros amigos, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder estar mais uma vez aqui no GREAC, Grupo de Renovação Espiritual Allan Kardec. Faz muito tempo, acho que faz uns 20, 22 anos que eu estive aqui. Daqui da geração passada, eu me recorto ao Vânia do Gaspar, de mais algumas fases que são familiares, mas faz muito tempo. Que bom poder estar morando em Fortaleza, já há quase um ano, muito feliz por ter conseguido a remoção do trabalho para cá. E, mais alegre ainda, poder retornar aqui ao GREAC. Eu fico muito feliz quando a gente conhece uma casa espírita que tem o nome de Allan Kardec. Realmente, devido à devida homenagem ao grande codificador, aquele homem que organizou, sistematizou todo o conhecimento que ele foi passar pelos Espíritos Nóveis. Poder estar aqui ao lado de amigos, ser agraciado pela magnífica apresentação do Sérgio de Luz, meus amigos, que coisa maravilhosa. A primeira música que ela tocou, chega aí, eu juro vocês, eu me termino. A gente fica mais emocionado, né? E a música, realmente, é capaz de tocar o íntimo da nossa aula. Poder conhecer o Marcos, poder estar ao lado dele hoje, é bom que ele vai nos socorrer, né? Quando o Marcos falou que podia fazer perguntas, até que eu fiquei, já fiquei assim, né? Então, ele é fácil dizer, eu acho só perguntas fáceis. Mas, aí, eu disse, não, o Marcos vai lá e vai dar tudo certo. Eu falei, pode contestar, ele é vontade de sair correndo. Mas, com os conhecimentos de Allan Kardec, não tem motivo para a gente ter o que a respeito. Porque, se a gente não encontrar a resposta, a gente vai, certamente, encontrar em um livro dos Espíritos, onde tem uns mil e dezenove perguntas e respostas. E, se não estiver lá, certamente, você vai encontrar as diversas obras publicadas por Allan Kardec. São cerca de trinta e quatro livros e opúsculos publicados pelo Senhor Allan Kardec. Eu preciso dizer inicialmente que eu devo a minha vida a esse grande missionário também. Porque, quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos, a religião tradicional não me respondia as principais questões e eu passei em tornar ateu. Eu fui ateu, então, durante muito tempo. E, quando eu estava prestes a tirar a minha vida, depois de uma quebra financeira muito grande, de uma empresa, da minha família, de estar também sofrendo muito, sem nenhuma perspectiva de renovação, de trabalho e sustento, foi nessa obra que eu encontrei o amor, a explicação, as respostas que o meu coração deseava. E eu só estou aqui vivo, do lado de cá, encarnado com vocês, graças à obra de Allan Kardec. A obra dos espíritos nobres, organizadas por Allan Kardec, porque não era dele, mas, certamente, ele era também um dos espíritos nobres que estavam aqui entre nós para organizar a tarefa. Muito bem, a gente, então, vai falar hoje sobre mediunidade. Na atualidade, o Marcos vai falar sobre espiritismo e mediunidade em nossas vidas. A gente fez aí um pequeno ajustezinho de ordem, mas deu tudo certo. E eu também peço desculpas se eu estava organizando aqui os slides. Mas, se não tiver ruim para vocês, é até melhor para mim, as duas acertas, e o máximo. Por causa da câmera, tá? É melhor. Acho que não está bem, está muito para vocês ali os slides? Está não, não é? Eu estou com as leituras grandes. Eu acho que vai dar para todo mundo deixar ele ficar direitinho. E eu tinha preparado uma palestra completamente diferente. E, aí, o Carlos me disse, não, não é por aí, não. A diretoria da casa, eu falei, é que você acorde assim, assim, assado. Eu disse, nossa, é complicado. E eu tive até de me atrasar um pouquinho para chegar. Mas, deu tempo de a gente chegar para poder mudar ali, pelo menos, alguns pontos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É melhor. É melhor. Mas, eu não estava incomodando, não, mas estava no limite, assim, sabe? Bom, pessoal, para falar sobre a Trinidade, antes, a gente vai citar uma bibliografia. Ou seja, quais são as obras recomendadas? O Livro dos Médiuns, publicado por Ana Catec. Claro que, para o Livro dos Médiuns, antes, a gente deveria ter lido o Livro dos Espíritos, que é a obra principal, da qual derivam as quatro obras, obras básicas, restantes. São cinco obras básicas. Nós temos o Livro dos Espíritos, ele gera o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e a Gênesis, os milagres e as predições, ou seja, as profecias, segundo o Espiritismo. Mas, para ler o Livro dos Médiuns, a gente já deve, certamente, ler o Livro dos Médiuns. Mas, precisamos ler o Livro dos Médiuns. Mas, não somente ler, estudar o Livro dos Médiuns. Lamentavelmente, já participei de um grupo de Único, em que uma das médiuns estava conversando com um grupo, e ela disse, olha, eu nunca li o Livro dos Espíritos. E aí, eu disse, meu Deus, tudo bem que ela fez aí um estudo sistematizado, que é muito bom, é bem organizado, indica as melhores obras, mas, chegando ao trabalho, a gente precisa ter livro. Pelo menos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho e o Espiritismo. O livro diz que aspecto filosófico, científico e religioso, no sentido moral religioso, no sentido de religar o homem a Deus. Porque o livro dos Espíritos não é religião propriamente dita, como vocês sabem, não tem sacerdotes, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem dogmas, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem palavras mágicas, não se tira de incenso, nem de quaisquer outras práticas exteriores. Então, não cobra dito, essa é a parte que a gente acha melhor. Mas, claro que a gente deve colaborar também com a manutenção das despesas da casa espírita, do trabalho social, etc., de preferência voluntariamente, mas é bom que a gente se associe, que a gente seja também um voluntário da casa. Mas, assim, ela não tem nada de prática exterior. Ela é religião somente no sentido mais amplo abaixo. Então, ler, ler e estudar o livro dos Médiuns, depois nós temos três obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier, nos Domínios da Mediunidade, que vai falar de vários tipos de mediunidade. O Mecanismo da Mediunidade vai falar pelas técnicas mais científicas, o livro mais técnico, falando realmente dos mecanismos, e a obra Desobsessão também, interessante que a gente tenha lido e estudado essa obra. O livro do Ceará dos Médiuns, também de Chico Xavier, é da autoridade do Espírito Humano, uma obra também importante que a gente deve conhecer. Temos outras, aí nós temos Qualidade na Prática Mediúnica, lá do Projeto Monatronio de Miranda, lá da Nação do Caminho, de Balteira do Branco, e outras, como as apostilas da Federação Escrita Brasileira sobre Mediunidade, etc. Mas essas obras aqui, quem quiser tirar uma foto, aproveitar essas obras aí são fundamentais, para que a gente conheça a mediunidade com clareza, com detalhes, para que a gente, inclusive, não se confunda em várias dessas temáticas, e a gente não seja enganado, porque a gente se engana, a gente se engana. E até os Espíritos se enganam, porque elas me carregam para descobrir. Logo no início, e isso lhe privou de muitos enganos, que os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens que já viveram. Homens e mulheres, sabe? E há Espíritos que sabem tanto quanto nós. Há Espíritos até que sabem menos do que nós sobre o mundo espiritual, que se encontram até meio perdidos, até alguns não têm sequer ainda a consciência que estão fora do corpo, fora da matéria e que já estão no mundo espiritual. Morreram e ainda não se deram conta. E há uns Espíritos sim superiores, estes sim missionários de Jesus, que vêm esclarecer à humanidade, trazendo-nos consolo, esperança e esclarecimento. Mas a gente tem que sempre analisar as mensagens, o cuidado, o critério, como sempre fez o Senhor a matéria. E a mediunidade sempre existiu. Não é coisa do Espiritismo, tá, pessoal? Não é porque é médium. A minha tia fala assim, ah, não, ele é médium. Mas ele é médium espírita ou ele é apenas médium? Porque nós temos padres médiums, nós temos pastores médiums, nós temos budistas médiums, não é um problema. A mediunidade não é um patrimônio exclusivo do Espiritismo, porque ela sempre existiu. Olha lá. No Eudito Antigo eram os chamados pitons, pitonisas e alfantos, que eram também sacerdotes, também conhecidos na Grécia e em Roma. As sacerdotisas, as pitonisas e oráculas na Grécia, muito conhecido, o oráculo de Bélgica, é uma reunião das várias sacerdotisas, médiuns, que estavam lá dando comunicações mediúnicas. A Roma, as antigas Sibiras, nos judaísmos, os profetas. Quantos e quantos profetas respeitavam esses nobres e sempre muito elogiados, não só pelos cristãos, mas também pelos nossos irmãos judeus. No Cristianismo, nós temos o próprio Mestre Jesus demonstrando todos os tipos de mediunidade e tipos de paranormalidade também. Porque há fenômenos que dependem da atuação dos Espíritos. São fenômenos produzidos pela própria pessoa, chamada de, na psicologia, de sensitivos. Então, eles têm capacidades extraordinárias. É o caso de Jesus. Por exemplo, para levantar e caminhar sob as águas, ele não precisava de ajuda dos Espíritos. Ele próprio, com o seu poder fluídico, era capaz de imprimir ao seu corpo um peso específico para que ele assim procedesse. Então, a gente sabe que temos mediunidade quando aquele fenômeno tem a ajuda de um Espírito. Mas há também os fenômenos paranormais que a própria pessoa é capaz de fazer. Quando você desdobra, quando você sai do corpo e vai para, por exemplo, outras regiões do mundo espiritual para encontrar outras pessoas, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, ou seja, um fenômeno do próprio paranormal. Ok? Os profetas, também na Carta aos Coríntios, Paulo nos fala da diversidade, dos carismas, ou seja, dos vários e vários tipos de mediunidades. Inclusive, a mediunidade pura também é citada por Paulo de Tarso. Na Idade Média, os santos da Igreja, quantos fenômenos falam de Marcos? Os bruxos, Marcos, alguns deles também eram médicos, e além dos nossos irmãos indígenas, os xamãs. Temos até pessoas que estudam o xamanismo, e ali realmente eles utilizando os seus poderes paranormais ou mediúmeros para ajudar a tribo. Eles sim utilizam-se algumas vezes de bebidas alucinógenos com a Ayahuasca, mas não para cometer loucuras, como nós fazemos com o álcool, com as outras drogas, mas para ajudar a sua tribo, para promover curas, para desdobrar-se e atender algum daqueles seus integrantes que se encontram enfermo em uma distância maior. Há, sim, mediunidade em toda parte. E na Idade Moderna, nós sentimos os paranormais, os paranormais do tipo Psi-theta, porque na parapsicologia há vários tipos de paranormais, mas há também uma corrente da parapsicologia que estuda os fenômenos Psi-theta, Psi-theta, Theta de Tânatos, de morte, porque eles funcionam nos atribuídos aos Espíritos fora do corpo, aos Espíritos desencarnados, ok? E até, muito comum em toda parte, inclusive aqui no Brasil, as bezerdeiras. Quem é que recebeu a ajuda de uma bezerdeira? Olha lá de mão, por favor. Nossa, que objetivo! É mais bezerdeira do que a gente quer. Pois é, eu criança, eu até não estava mesmo assim, que era confinada. Aí, minha mãe chamava a boca, como é que era? Dã Joana, uma senhora simples, lilde, negra, com um carisma imenso. Ela vinha aqui com uma folha de aronda, não é? E aí fazia as suas orações em cima da gente, o menino saiu, o menino saiu, pulando lá que cabelo todo. E era a chamada, não é? Até para os animais a chamada, as reza-teiras, o reza-teira, o que eles sabem. Então, a gente sabe, além de outros, que fazem também ali os procedimentos, ajudando o menino, a humanidade. A virginidade foi concedida por Deus ao homem para ajudar a todos nós, como uma faculdade que deve ser utilizada para o homem. Mas ela em si nem é boa nem é mau, ela é neutra, é como se fosse uma vaca. Uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende do que a gente vai fazer com ela, não? Ela pode ser uma faca com pistoria, ou um cirurgião ajudando a salvar as vidas. Mas pode também ser a arma de alguém que utiliza para ferir seu irmão. Então, do mesmo modo a virginidade. A gente pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Mas, na vida espírita, somente é permitindo a utilização da mediunidade com o propósito do bem, de esclarecimento, de educação, de consolo, de evangelização. O principal atributo da mediunidade é a educação. Ou seja, nós estamos lá numa reunião mediúnica para nos instruirmos, diz a Macarté. Essa é a principal função. Nós estamos entrando em contato com os nossos irmãos que já se encontram no mundo maior e precisamos aprender como é que é essa nova vida, porque todos nós, eu não sei se os senhores já estão sabendo, nós iremos para lá, não estaremos nessa outra dimensão. Estaremos no outro lado, às vezes, mais cedo até do que a gente imagina. Eu não tenho a menor pressa, eu não estou comendo a pressa, tá? E aí o nosso grande mestre da humanidade, Jesus, que é o Espírito mais perfeito. Os Espíritos superiores dizem lá na Kardec, na Revista Espírita, que Jesus de Nazaré é um Cristo, é o Messias, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. Um ser tão grande que até compreendemos porque algumas religiões consideram Jesus o próprio Deus, tão grandioso que Jesus é. Claro que isso não faz diferença para nós, não é para nós, não é, mas, não é uma confusão por causa da questão. Por causa da reencarnação, isso é bom, é bom para a gente que a gente aprende, a gente precisa, a gente esclarece melhor, mas se o seu familiar, sua esposa, sua mãezinha, como a minha mãe é, a minha irmã, são evangélicas. E aí na hora que começa essa discussão, eu sou minha irmã. Mas olha, isso aí é questão de teologia, é questão de interpretação. Os filósofos, os teósofos, você segue e interpretam dessa maneira as palavras de Jesus, a Bíblia, mas nós interpretamos de outra. para nós, ficou muito claro que Jesus falou cinco vezes abertamente e somente sobre a encarnação. Foi muito claro em várias passagens. Agora, pronto, vamos fazer por causa da confusão, o que eu faço? O mais importante para nós, na doutrina espírita, qual é a coisa mais importante para a gente se salvar? Qual é o único critério para a salvação? Você lembra? Tem salvação no Espiritismo? Tem? Tem? Ou tem evolução? É salvação ou é evolução? É evolução. Ou tem outro? Opa! Ambos as duas, né? Ambas as duas. Tem evolução, a lei do progresso, mas tem também salvação. Tanto que o capítulo 15 de Olhos de Antônio Espiritismo tem como título pelo qual? Fora da caridade. Exatamente. E lá no item 2, que pouca gente entende, né? Aliás, no item 1, na verdade, que tem coisa, é o bom samaritano. No item 1, Kardec traz aquela fala quando Jesus fala da sua volta, da parisinha. Ele vai dizer que, quando o fim do homem retornar para o seu corte de anjos, ele julgará as nações e passará as filhas dos bodes e a direita dos ovelhos. E qual o único critério estabelecido por Jesus para saber quem é bode e quem é o velho? e quem é o velho? É verdade. Em dia 1, em busca de sede, de fome, etc., não é? Não, você só falou. Ou quando tive fome, depois me deixe de comer. Tive sede, me deixe de beber. Estava nu e me vestígios. Estive preso e me vestígios. Estive doente e me fostes ver. Jesus vai dar caridade no único critério. Não precisa ser. Não precisa nem acreditar nele. Não precisa ser espírita, ser católico, protestante, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não precisa ser guardado no dia de sábado, não. Ele só pede caridade. E é por isso que na doutrina espírita a gente levanta essa bandeira bem alta, fora da caridade aqui no nosso alasado. Então, na discussão com os nossos familiares, a gente vai dizer ao meu irmão, faça o bem. O resto é discussão da teologia. Vai me fazer uma pessoa melhor, mais carigosa se eu acreditar ou não, se Jesus é Deus ou se é filho de Deus? Vai me fazer uma pessoa mais humilde acreditar neste ou naquele outro dogma? Não. então, vamos deixar as discussões lá. E vamos falar da importância do bem para que a gente não fique somente nos louvores, nas pregações e esqueçamos de ajudar nossos irmãos. a única coisa que é a nota de cor, se a gente quiser tirar uma nota melhor, ela tem a caridade moral, a perdem por mim, separa com todos, separa com todos, separa com todos, para os bons e maus, para os justos e injustos. Não dá para nem dizer as outras duas coisas, o perdão das ofensas e a indulgência para os perfeitos aliás, porque quem é benevolente perdoa. Quem é benevolente é indulgente, é clariente, é perdooso diante dos defeitos do próximo. Então, Jesus vai nos demonstrar todos os tipos de mediunidade, levitação, multiplicação de pães e peixes, a péssia milagrosa, Jesus vai colar enfermos, mediunidade pura ou mediunidade exploradora, estudada pelo senhor Allan Kardec, o próprio Kardec foi curado de uma maurose, de um problema popular, ele ia ficar cego e é curado através de uma magnetizadora, quando ele sequer conhecia o Espiritismo. Vamos ver, Jesus também profetizando o futuro, a mediunidade da pré-ciência, da pré-cognição, que existe sim, como está lá no livro, as gênesis, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo, as profecias. Se a gente perguntar qual vai ser a numeração do prêmio da Mega Sena para o Espírito, eles vão responder? Talvez até algum dia, para fazer, olha na nossa casa. os Espíritos não têm medo, não é? A gente sabe disso, e normalmente é uma prova que era na cena, não é? Os detalhes, porque a gente tem um limite, a gente pode escolher, poderá nosso poder, não é? E a mediunidade dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, quantos fenômenos, sobretudo a partir do Pentecostes, quando aqueles homens frágeis temerosos, que abandonaram o mestre todos, que até mesmo o João que estava ali, mas o João era muito jovem, estava ali escondidinho, aqueles homens se tornaram verdadeiros heróis, enfrentando o martírio, a crucificação, o morticínio, a progada, a incompreensão, levando o Evangelho de Jesus para todos os lugares. foi graças à mediunidade, porque Jesus escolheu, sobretudo, médios. Alguns já haviam demonstrado isso anteriormente com o próprio Pedro, não é? Em algumas passagens. Em Jesus, então, nós temos, graças à mediunidade também, do Cristo e dos discípulos a grande divulgação do cristianismo. será que aqueles doze homens simples, pescadores da grande maioria, analfabetos muitos deles, será que eles teriam tanta capacidade de transformar o mundo, de dividir a história ao meio, somente com seus poucos recursos? Claro que não. Nunca se tem uma fé para uma deles. Isso. Os primeiros cristãos eram queimados, vivos, lançados às ferras, imparados, colocados como postes e focados fogo nele, nos seus corpos, valendo na passada. Percebidos e compreendidos, perseguidos até pelos próprios judeus que não compreendiam aquela nova doutrina que nascia. e aqueles homens filhos, sem ajudar o nome de Jesus. Temos um grande testemunho do ano da arte. A menina, uma jovenzinha pequena, analfabeta, essa mulher vai conduzir os exércitos da França, que estava completamente derrotada, destroceu o exército derrotado, dominada pela gigante Inglaterra, extremamente poderosa e rica. E ela vai cumprir profecias como a profecia de encontrar a espada de Santa Catarina de Siena, que estava sepultada num túmulo em uma igreja e o espírito de São Luís vai dizer para ela se encontrar. O patrono da França. E ela, Santa Margaline, Santa Catarina de Siena, ela vai liberar os exércitos da França, unindo aqueles povos, homens simples, portugueses, para pegarem as armas e lutarem em nome de Jesus. Para libertar a França da dominação inglesa. E ela sempre rezava antes de ir para matar. Mandava o mensageiro à frente pedindo para que os ingleses rendessem, que abandonassem as terras que estavam invadindo, porque elas não queriam. Não está querendo. Tratar os prisioneiros com humanidade. Socorri-los. uma menina à nova pedra. Assistam o nosso querido Clóvis Nunes que tem uma palestra sobre Joradá que é emocionante. A gente conhece os detalhes da vida dessa heroína graças a videoconferência. Os santos da igreja, vários lá se tornaram considerados santos pela igreja com exceção de Augusto que ali tinha um quente, um quente, mas homens e mulheres extraordinários. A gente vai ver muitos homens para também citar alguns Francisco, o Sol de Assis, aquele pobrezinho que escutava a voz do Mestre, que cantava o Senhor Rogério por toda parte anunciando a boa nova para todos os corações. Antônio de Pardo que foi um dos seus seguidores, um dos poucos, aliás, que vai permitir que estudasse, porque sabia que havia propósito. Santo Antônio de Pardo tinha ainda a faculdade da bilocação na intimidade muitíssimo rara. a capacidade de poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tivemos um grande missionário no meio espírita, Eurífero de Passandolfo, que tinha essa mesma possibilidade. Antônio de Pardo diz a história que estava em determinado lugar e o seu pai estava sendo condenado injustamente em um tribunal em outra cidade. Ele se trans... tem uma... como se fosse assim, entra em um estado de transe, e se materializa, aparece materializado à distância e comprova a inocência do seu pai. Euríferos realizava partos à distância e, às vezes, o pai da criança vinha a galope procurando um médico sem saber que o Eurífero já havia entrovado fora do corpo. E ele disse aos nossos alunos lá do colégio vai chegar no Senhor acabado. ele vai bater na porta a sua esposa está grávida estava com dificuldade no nascimento da criança eu já estive lá e a criança passa bem. Aí, daqui a pouco o Senhor bate a porta ele atende explica que já esteve lá e já realizaram parte e o Senhor diz não mas o vinha galope é impossível que o Senhor tivesse passado por mim e eu não tivesse visto. Como é que o Senhor esteve lá? e ele, por caridade monta na garota do homem e vai até o local. Quando a mulher fez mas o doutor Eurífero disse por que o Senhor voltou está com o próprio tamanho está tudo bem e ele realizou muitos desses fenômenos ajudando a tantos corações não é? Na atualidade então o espiritismo como é que ele chama? médium, não é? ou seja, aqueles que são intermediários daqui do ponto entre nós os chamados encarnados e os desencarnados são apenas intermediários e não é porque a pessoa é médium quer dizer que ela seja santa porque vejam que a divindade assim como a inteligência é concedida por Deus indistintamente a todos nós podemos receber em uma vida a faculdade da inteligência ser inteligente quer dizer que seja bom? Não, não é? Quantos cientistas dedicando-se à guerra? Quantos políticos de empregador intelectual muito grande utilizando-se ainda para fins de equipes cursos? Quando eles se transformarem em homens bons darão uma grande contribuição para a humanidade? oremos por eles em vez de projetar nossos pensamentos negativos sobre esses nossos irmãos oremos por eles também porque se Jesus estivesse aqui conosco onde é que ele estaria aqui no Brasil? Lá no Congresso Nacional almoçando com aqueles homens considerados seguros por nós nós somos os fariseus de antigamente ele lá tentando resgatar aqueles homens falando das claridades do mundo novo das auroras que algo novo é capaz de anunciar para todos os corações indistintamente e a gente ao contrário pensamento negativo quando visse ele eita o cabeludo deve ser da da como é que fala? do grupo dele da quadrilha dele daquele cabeludo da Jesus coitado e Jesus está tentando resgatar e a gente atrapalhando não, essa é a nossa missão é orar pelos nossos irmãos e humanidades poderia ser um de nossos filhos não poderia? poderia poderia ser um de nossos filhos então o cabeludo vai lendo de médias no livro dos médias somente os médias ostensivos tá pessoal? quando ele fala com médias está assim a todo mundo que tem influência não é somente aqueles que tem alguma faculdade ostensiva permanente patente caracterizada não é somente quem tem impressão não não é? o mediúndio das médias que ele vai decidir realmente aqueles que a gente chama hoje de médias é os tecidos outros como eu vi com eles bastante o nosso querido Peixotinho Francisco Peixoto Lins eu ainda te avaliou aqui um pouquinho o Peixotinho se a Lins tinha que ser se a Lins o Peixotinho vai fazer escuras e materializações luminosas fenômenos espetaculares como jamais que não tivesse sido visto antes. Inclusive, foi o contemporâneo de Chico Xavier, que brigou da sua intimidade, e Chico até colaborou, participou de alguns fenômenos de materialização, e quando estávamos já realizando há algum tempo, acho que cerca de dois anos, Arnaldo Rocha, um dos seus piores, vai dizer que apareceu em uma daquelas reuniões em que a gente poderia ver, mesmo quem não era médio, poderia ver os espíritos materializados, luminosos inclusive, realizando sobretudo curas e impressionando os sentidos daqueles de nós que ainda não cremos devidamente. E aí eles apareciam, e um dia apareceu um daqueles espíritos muito grandes, cerca de um metro e noventa, quase dois metros de altura, com uma tocha sobre a cabeça e na outra mão que ele trazia o Evangelho. E ele, vestido como sacerdote, irá dizer que a faculdade de materialização poderia certamente impressionar muitos corações, despertar a incredulidade, não bater a incredulidade de muitos, mas que a tarefa do livro era se meter a pasta que poderia alcançar muitos corações. A partir desse instante, eu oriento que o médium não participe mais das reuniões de materialização, porque a tarefa do Chica é qual? O livro, a historiografia. E é realmente esse grande missionário que deu uma contribuição gigantesca, hoje os seus subiógrafos, mas que continuam organizando e separando, encontrando manuscritos mediônicos psicografados por Chico Xavier e publicando, eles dizem que são cerca de dezoito, quinhentos, 535 obras psicografadas nas horas de folga, porque o Chico Xavier trabalhou incessantemente durante todo o período de sua vida, até aposentar-se regularmente. Comprovando que vai ser médium, a gente não precisa deixar o trabalho. A gente pode e deve, porque a mediunidade deve ser concedida gratuitamente, dar de graça aquilo que de graça recebeis. Então, a gente deve. Outro fator importante, que é a mediunidade na casa espírita, o pessoal tem bastante cadeiras aqui na frente. A mediunidade missionária, não somente dos livros, mas também das cartas consoladoras, depois que já havia produzido centenas de livros, ele recebe a autorização de número para poder trazer comunicações de entes queridos que havia desencarnado. E aquele homem, simples, punido, parava às madrugadas atendendo as mães aflitas, chororadas, quando os pais estavam a ver do suicídio, da depressão, incurável por causa da morte de um filho querido e do suicídio de um de seus entes familiares, recuperavam a alegria, um novo ânimo, a esperança, a certeza de que os seus filhos estavam bem assistidos e que continuavam vivos. e que, em pouco tempo, um pouco mais de anos, porque essa vida é muito rápida, muito breve, nos encontraríamos com eles. Quantos e quantos corações ficam consolidos? A gente não tem noção do que é a mediunidade bem produzida, bem trabalhada, tanto que ela pode produzir. mesmo que a gente seja um trabalhador simples. Ali no grupo mediúnico, que a gente está simplesmente na tarefa de vibração, que chamamos de métodos de apoio, métodos de sustentação, não são propriamente métodos ostensivos, mas eles não sabem que estão muitas vezes doando fluidos. Não somente a assistência pelas suas preces, pelas boas vibrações, mas também a doação de fluidos, para que a espiritualidade possa manipular e atender a tantos espíritos sofredores. Tantos que se encontram no espiritual feridos, machucados, necessitados, perdidos, sofrendo. E vão poder encontrar novamente outros, aqueles outros presos nas vinganças, nas obsessões, a vida transformada em martírio, porque quem tem seu inimigo claramente certamente não é feliz. Naquela reunião mediúnica envolvida pelo amor, que Jesus nos anuncia que nós, muito marcamente, possamos, podemos ainda aprecer algumas palavras, mas não são elas que tocam os corações. Naquelas reuniões nós temos a oportunidade de pedir aos eventos perigóis que tragam as mães daqueles espíritos, filhos queridos, e são aquelas mães que vêm convidar carinhosamente a dizer que se encontram preso na vingança, no ódio, na obsessão, para seguir para a gente com os felizes com o mundo espiritual. Todo mundo se emociona, todo mundo chora, também chora. O maior poder que os médios têm é as mães, meu pessoal. O amor das mães. Essa aí é o médium das mães dos filhos, né? Minha mãe sente pela minha voz quando eu morro legal. Meu filho, quando ela desceu, já perguntou ao outro lado. O telefone, pelo WhatsApp ela sente. Ela já liga, já sente, já liga. O amor das mães. Vamos valorizar nossas mãezinhas. Dizem que uma mãe cuida de vinte filhos, mas vinte filhos não cuida de uma mãe, né? Vamos ajudar nossos correntes queridos. Aí há José Rigó também. Quem assistiu ao filme pré-destinado? José Rigó e o espírito do Dr. Fritz, não é? Extraordinário, não é verdade? Assistam. Eu vi agora que está no telecine, tá? Está agora no telecine. Inclusive, você pode assistir pelo celular ou pelo computador. Na hora que você quiser, vai no telecine. Você vai fazer telecine no play, vamos fazer isso depois. Então, não tem telecine, não tem essa natura ali, tá? Mas eu já sei, inclusive no cinema, não vale a pena assistir o filme do Zé Rigó. É impressionante. O elenco é de altíssimo nível, tá? Produção excelente. Pena que ele não teve uma bilheteria tão grande. Acho que por conta daquele episódio, não? Do João de Deus, porque muita gente acha que o João de Deus foi espírito. O João de Deus não é espírito, pessoal. Eu estive lá. Eu morava em Brasília, morava de 18 anos lá. Várias pessoas iam lá visitar a nossa casa. E elas diziam que quer ir lá no dia de Deus. Toma, toma, acompanha. Levava a pessoa lá. E eu vim conhecer também muito curioso, né? Aí fui lá. Aí lá tem um manualzinho deles lá. Orientações da casa de Dom Inácio. Aí você vai ver que lá tem essa terça. Que lá tem que vestir branco. Todo mundo tem que usar branco. Tem uma série de superstições. Quem vai ficar? Tem que ficar na corrente, não pode vir lá os braços. Nem a bolsa pode ficar assim. Tem cristais, tem estátuas de santos. Nada contra, pessoal. Mas nada do Espírito não tem isso. Não tem lá. Tem inclusive um banho de cristais. Também tem uma cachoeira considerada sagrada. Tem um triângulo lá na parede. Você coloca a cabeça para fazer as preces. Que dizem que ali tem mais poder. E uma série de coisas que demonstram. Inclusive, em entrevistas, quando perguntam, ele se declarava católico. Apesar que não era católico propriamente. Pelo menos não tinha práticas católicas. Porque ele era, na verdade, um espiritualista. Mas não era apelhada à federação espírita do estado de Goiás, à casa do Inácio. Pelo contrário, os espíritas tinham muita reserva. Nada contra a mediunidade pura que o próprio Cristo e muitos outros médiuns extraordinários. E muitos deles espíritas, por exemplo, eu e o mesmo passado, o próprio Chico de Janeiro, que é escura-se também, mas não divulgava, pedia para deixar em segredo para que não comprometesse a tarefa do livro. Então, vamos lembrar desses detalhes todos, não é? E, então, a gente deve orar com a ilusão de Deus, claro, com toda a lamentação, a tristeza que a gente tem pelas suas vítimas, porque tudo indica realmente que houve problemas nessa área. Apesar dele também ser muito rico. E muitas pessoas também, certamente, querendo indenizações por aquelas agustes pessoais, que parecem que ficavam comprovados por isso que eles se contam a Deus. Então, vejam. Como o preso de Goiás do Pleno Espírito, que as pessoas confundem mediunidade com espiritismo. Não é porque é médium que é espírita. E não é porque é médium que é santo. Então, vários médiums foram equivocados. Dizem que Hitler estava feito, inclusive era médium. Realizava-se ações mediúnicas. Mas, certamente, não estava assistido pelos Espíritos novos. Então, mediunidade é neutra. Lembra-se outros detalhes também, vários outros menos conhecidos, e a gente favorizar por nossos trabalhos também. Então, nós estamos chegando ao nosso horário. Lembrar que, na atualidade, a gente está realizando mais o quê? As atividades mais comuns são o quê? Seguramente a educação da mediunidade. A gente pode até participar. É muito bacana. Inclusive, eu me tornei esclarecedor, né? Diabogador. Antigamente, a gente chamava Dom Divinador, na reunião mediúnica. Graças para um curso de gestas. Foi muito bacana. Já que eu não tinha mediunidade, eu não se via para nada, não. Dá para ser o Dom Divinador. Aí tem, assim, doação de fluidos, auxílio aos Espíritos sofridores. É uma medida de desobedição para ajudar não só quem está sofrendo aquela influência espiritual negativa. Obsessão é influência espiritual negativa. Mas, também, ajudar aquele espírito que está ali prejudicando e se prejudicando também. Porque quem faz o mal vai, certamente, para o irmão. A mediunidade pura, até que agora, são atividades menos comuns. Existe ainda a mediunidade pura, chamada cirurgias espirituais. Poderíamos até falar sobre esse assunto, mas não vai dar para falar aqui agora. A mediunidade de cientistas, chamada de reciclário mediúnico, que Chico Xavier fazia também. A doutora Vizia de Menezes, que discografava as receitas, normalmente, da reciclária burocrática. A quem passa hoje, até o Marcel Mariano faz a reciclária burocrática. O Marcel é um expositor muito querido, lá da Bahia, e que costuma vir aqui a Fortaleza. Mediunidade correu também das cartas discografadas. Nós temos médios sérios e temos alguns médios. Infelizmente, foram até denunciados. Tem, inclusive, processos criminais rodando, inquéritos policiais. Quando a gente encontra essas fraudes, porque, do mesmo modo que há médios sérios, há fraude em toda parte. Você vem falar que tem médico que não é médico, que fica atuando como se fosse médico, tem enfermeiras também. Tem advogado que não é médico, que não é advogado, não é formado em Direito. Os chamados rabos, etc. Então, tem fraude em toda parte, porque somos humanos, somos frágeis. Então, para entender sobre as fraudes, na parte de psicografia, eu recomendo, além do estudo de um livro dos médicos, a gente faz palestra com o Guilherme Velho, em Pernambuco, que publicou essas duas obras, inclusive pesquisou vários médios, inclusive um daqui do Ceará, o Guilherme Velho, tem palestras bem interessantes sobre esse assunto. Ele é realmente estudioso dessa área que tem feito um bom trabalho. A gente agora vai para uma nossa poema, para a gente encerrar. Aqui era o caos do dono de Deus, que a gente tinha separado aqui, mas a gente vai deixar para o outro momento, tá bom? Bom, eu não sou velho, posso te ensino, tá? Um dia de madrugada, no Espírito Verde, me vieram muitas frases, eu não vejo, não escuto, e eu saia contando. E foram só dois poemas até hoje. O segundo é esse chamado Minha Trinidade de Amigos, tá? De um Espírito onívio, ele não se identificou, eu não percebi, não sei o nome dele, mas foi pela inspiração, tá? Então, vocês vão nos compreendendo o que eu não sou velho, tá? Nós temos sempre muito tempo no chefe da fé, ok? Mediunidade é luz. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, ele voa aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava, dando ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevamos de um amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando a caridade. Ouvindo os santos da terra, uma simples menina, Joana, salva a França da Guerra com uma força sobre-humana. Surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensinar os seus, brilhando com meus sóis, minhas vozes bem de Deus. Allan Kardec, o Codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador e a terra envolve-nos. Rasgos, leão do Invisível, trazendo-nos a verdade, os Espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides, ouve o mais velho, sermão do monte explicado, pela mediunidade fulcurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando com paixão, trazia as luzes da aurora. Vincente de Paulo, aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré, se parece a tarefa do educandário. Igone do Amaro Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade, espalage os dons do eterno em luzes de claridade. O outro menino, Francisco Chico Xavier, nas lutas da alfandade, fez de toda a sua vida, mantendo um exemplo de bondade para as mães insofridas. Em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhos amados. Instrumento dócil e fiel, na mão de seus instrutores, traz-nos, em centenas de livros, as lições de seus mentores. Por isso, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o mestre há dois mil anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Abraça a tua cruz, espalhe o amor infinito. Seve sempre com Jesus e Deus estará conosco. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. O Alex é belíssimo. Ele fala sobre o nosso dia-a-dia, nossa mediunidade. Todos nós temos um pouquinho de água. Nós temos um pouquinho de esforço que nos aleve. Agradeço a atenção. Vamos por um intervalo, um breve intervalo. Vai ter um café agradável a todos, uma água, um banheiro. E logo em seguida, nosso filho, Marcos, vai dar o segundo momento da nossa terminada. Espero que esteja sempre acontento o pensamento de vocês e os sentimentos de vocês. Obrigado. E as constatações são com o Marcos, hein, pessoal? Vou ficar com o Marcos no momento. E aí